A UdiaTV inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos que vão disputar no dia 12 de agosto a reitoria da Universidade Federal do Estado do Piauí. São cinco chapas inscritas. Hoje você acompanha a entrevista com a candidata Sandra Lima Vasconcelos Ramos. Ela está à frente da chapa Renova UFP. O candidato a vice-reitor na chapa dela é Bruno Leandro Maranhão Diniz. As entrevistas foram previamente gravadas aqui na sede do sistema de comunicação que fica no centro de Teresina. A apresentadora do Bom Dia News aqui da UdiaTV, Nágela Fernandes, participou também do projeto. Juntos, nós conduzimos a sabatina aos candidatos. Oi, Nágela. Boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Vamos conhecer as regras das entrevistas, Nágela, por favor. Então, nessa série de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Piauí, eles terão 30 minutos para responder oito perguntas. São oito perguntas, as mesmas, para todos os candidatos, Lívio. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios da UdiaTV, no centro de Teresina, a professora Sandra Lima Vasconcelos Ramos. Ela está à frente da chapa Renova UFP. O candidato a vice-reitor na chapa com ela é Bruno Leonardo Maranhão Diniz. Ex-professora, seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer esse espaço maravilhoso que vocês nos deram. E o Lívio, Nágela. E nós estamos à disposição de vocês para falar sobre os nossos projetos e plataformas, está certo? E para responder as perguntas. Pois eu começo perguntando, professora, de uma maneira geral, qual a importância da Universidade Federal do Piauí dentro do processo histórico aqui no Estado? Bom, nós sabemos da importância da Universidade Federal, em primeiro lugar, por ela ser um espaço de educação superior pública e gratuita. Então, uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro no nosso projeto de gestão é exatamente isso. Porque, muitas vezes, essa polarização político-partidária que tem acontecido na nossa história, nas últimas décadas, faz com que, muitas vezes, deturpe o nosso discurso. Eu sou uma candidata que eu me apresento como conservadora, no sentido de que eu defendo os princípios da família, defendo valores que foram, ao longo do tempo, se perdendo dentro do espaço acadêmico. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha o diálogo, não tenha a aproximação e também reconhecimento da diversidade dentro do espaço acadêmico. Então, quando a gente fala sobre a importância, a gente fala sobre isso. Então, eu sou defensora da Universidade Pública, gratuita, e estarei lutando também para garantir a autonomia da Universidade Federal do Piauí, embora defendendo também, Lívio, o trânsito com o Ministério da Educação, com o Governo Federal. Por quê? Porque nós precisamos estabelecer diálogo com essas instâncias. Na verdade, se a gente for pensar bem, o Ministério da Educação está a nosso serviço, e não o contrário. E aí, nós precisamos ter diálogo e trânsito para trazer as melhores coisas para a nossa universidade. Então, a importância histórica dela, ela se dá justamente pela produção, pelo acesso ao processo, à formação profissional. Então, para que, um dos tripés do nosso plano de gestão é a excelência acadêmica. E para que nós possamos assegurar essa excelência acadêmica, nós precisamos trabalhar para uma educação de qualidade que envolve muitas coisas que foram se perdendo ao longo do tempo. Então, a gente precisa resgatar esses valores, resgatar o espaço acadêmico de produção científica, não mais aquele espaço que está sendo sempre associado à militância política partidária, mas um espaço que seja, que tenha cheiro, tenha cor de produção científica. E aí, o estudante que vem do interior, que vem para a universidade, e esse é o papel histórico da universidade, é dar acesso a essas pessoas ao conhecimento e à produção científica, eles possam se sentir num ambiente acadêmico de produção de pesquisa, de produção de formação profissional excelente. Márgila? Professora, como a senhora vê a polarização esquerda versus direita? Tem-se falado que a universidade pública, ela tem produzido mais militantes do que estudantes. Qual a opinião da senhora a respeito dessa questão? Bom, eu tenho vivido, estou há 10 anos na Universidade Federal, mas antes disso, estive também na Universidade Estadual e em algumas faculdades privadas. E isso tem acontecido mesmo no meio acadêmico, essa polarização política partidária, ela tem adentrado, mas ela tem adentrado de uma forma muito nos moldes acadêmicos mesmo. Por quê? Porque o que é que nós temos hoje na universidade? Se você pegar os planos de curso, você vai ver uma forte prevalência de textos teórico-científicos, de uma única corrente que é ligada a movimentos de partidos socialistas, comunistas, como o marxismo, o grancismo. E isso está dentro dos projetos dos cursos. E, obviamente, que isso tem produzido uma certa militância, porque culmina na mudança de práticas sociais. Então, se você vem em um... Nós vivemos aí as últimas décadas num governo que defende o partido, defende o comunismo, o socialismo, obviamente, que a universidade recebeu essa gama de influência na questão da formação profissional. E isso a gente tem que ir mudando, porque, para que a gente possa ter um espaço de verdadeira... um verdadeiro fórum, onde haja produção científica, e o aluno possa realmente desenvolver a sua criticidade, ele tem que ter acesso a várias correntes teórico-metodológicas, a várias correntes científicas, para que ele possa desenvolver esse senso crítico. E na universidade não tem sido assim, né? Somente um único viés, e esse viés tem influenciado na formação profissional dos alunos. Então, por isso, esse resultado que tem essa aparência muito forte de militância. Por quê? Porque isso provoca mudança social. Então, para que a gente resgate isso, em primeiro lugar, nós precisamos lutar por uma universidade que realmente seja um espaço plural, né? Onde haja condição, por exemplo, de ter núcleos de pesquisa que possam trabalhar, por exemplo, temas como ciência e fé, né? Então, para isso, a gente precisa ter um espaço plural. E é por isso que nós vamos lutar. Professora, a próxima pergunta é comigo. Eu gostaria de saber se nas suas propostas de gestão, existe alguma coisa ligada ao tema da ideologia de gênero na comunidade acadêmica da Universidade Federal? Não. Eu sou uma, eu posso me dizer assim, uma lutadora contra o movimento de ideologia de gênero nos livros didáticos. Eu, há quase dois anos, eu presto uma assessoria técnica no Programa Nacional do Livro Didático e sou estudiosa, pesquisadora, desde 2015, sobre essa ideologia nos livros didáticos. Mas isso é um trabalho meu, como pesquisadora, é algo independente. O que a gente tem que trabalhar é no sentido de, através da pesquisa, principalmente através da pesquisa, a gente possa dar acesso aos professores de informação, que, no meu caso, eu sou professora de professores de informação, dar acesso a eles a textos científicos que demonstram que isso existe mesmo, né? Que existe uma tendência muito grande a se colocar... Porque, olha, o grande problema, por conta dessa discussão sobre polarizada, né, político-partidária, é que se desvirtua muito o discurso de quem é conservador. Então, por exemplo, eu não admito como professora, como mãe, como avó, que minha criança, meu filho, meu neto, meu aluno, ele tem acesso a determinados textos que vão sexualizá-lo, erotizá-lo, na idade ainda, na primeira infância, certo? Por que eu luto contra isso? Eu tenho uma formação, né? Eu sou psicopedagoga, eu sou pedagoga e tenho acesso ao conhecimento na área da psicologia, do desenvolvimento, da aprendizagem e que isso é nocivo à criança. A criança precisa crescer com uma identidade social, sexual e, com o tempo, isso não quer dizer que ela se tornando um adolescente, um adulto, ela não tenha a sua opção sexual. Então, como é que se desvirtua o discurso? É dizendo que falar de ideologia de gênero é um discurso homofóbico, é um discurso que é contra o comportamento sexual de outras pessoas que sejam contra a heteronormatividade, né? A heteronormatividade. Então, isso aí é uma falácia. Na verdade, o que a gente quer é que a infância seja protegida com relação a esses temas e que, na idade certa, se discuta sobre a questão do desenvolvimento sexual. Então, no meu projeto, no meu plano de gestão, não existe nada nesse sentido, porque é uma coisa muito pontual dentro da formação do professor e é uma discussão que pode ser vista do ponto de vista nacional e a gente vai ter uma participação enquanto universidade, quando for solicitado, que haja um posicionamento, mas não existe nenhum projeto nesse sentido, não. Professora, como a UFIP pode contribuir para o desenvolvimento do Piauí? Ah, ela pode contribuir em tudo, tá certo? Eu tive a oportunidade, quando a ministra Damares esteve aqui, de estar com ela no aeroporto, ela foi a Floriano, e lá eu encontrei um professor da Universidade Federal com um projeto de respiradores. Ele está desenvolvendo esse projeto na Universidade Federal do Piauí e pouca gente sabe que ele está desenvolvendo esse projeto. Seria um respirador que pode ser utilizado por mais de, acho que três ou quatro pessoas ao mesmo tempo. E esse projeto, eu estava apresentando para a ministra para ir para o secretário de Ciência e Tecnologia. E ela ficou assim boquiaberta do quanto o potencial do piauiense é enorme. E eu vivo isso dentro da academia, né? Nós temos pesquisadores maravilhosos e que precisam ser incentivados a pesquisar, a ter condição, assim, de apoio estrutural, de ter também os seus processos de solicitação, né? De material para pesquisa agilizados. Esses processos têm que ser desburocratizados. O que é que acontece muitas vezes, Lívio? Se faz uma pesquisa, aí se pede um material para realizar e o material chega depois que a pesquisa já se exauriu ali, o tempo acabou para se entregar um resultado. Isso precisa ser cuidado com muito carinho. Então, nós temos, sim, um papel importantíssimo dentro do Piauí. Inclusive, eu tenho conversado com algumas pessoas lá em Brasília a respeito disso, né? Eu estive com o secretário de Ação Global do Ministério do Ministério da Maris, né? De Direitos Humanos. E aí, nós estivemos lá com o secretário, o secretário Alexandre Magno, e ele conversava comigo a respeito da gente transformar a Universidade Federal do Piauí num centro de referência em Direitos Humanos. Então, o que é possível, através do diálogo, a gente trazer muita coisa boa para a universidade? Então, o que eu não posso, Lívio, é fechar as portas, e eu, Nádia, nós não podemos fechar a porta para o diálogo com o governo federal, e assim, eu acho que seria até um egoísmo da minha parte se eu fizesse isso por causa de posturas políticas partidárias. Por quê? Porque eu estaria tirando a chance da Universidade Federal do Piauí de receber projetos que são excelentes. Por exemplo, ontem teve uma live, antes de ontem, com um dos professores da Universidade Federal, com o secretário de Ciência e Tecnologia, que está à frente da Olimpíada, e ele trabalha com a educação básica, e eles comentavam a respeito da qualidade da internet. Nós sabemos que o governo federal tem um projeto grande para trazer a internet aos lugares mais longínquos no Brasil, e uma internet de qualidade. Então, quando a gente fala de inovação tecnológica, sem internet isso fica inviável. Então, é preciso que a gente melhore a qualidade da internet no interior do Piauí. E a Universidade pode trazer isso, sim. Então, a gente precisa trabalhar a questão também da energia limpa. Nós temos uma Universidade que tem os cursos, e que tem projetos de pesquisa que podem ser desenvolvidos para que a gente possa ter acesso à energia limpa com custo barateado. Então, a Universidade tem muito a oferecer. Eu costumo dizer que ela pode ser muito mais do que o que ela é hoje. E eu acredito nisso. O professor Bruno Diniz também. Nós estamos com uma equipe de professores de gabarito que está nos apoiando. E eu agradeço o apoio e o voto de confiança deles, alunos, técnicos, e nós acreditamos que o Renova UF veio para renovar isso tudo. Este foi o nosso primeiro bloco de entrevistas com a candidata Sandra Lima Vasconcelos Ramos, elas que estão à frente da chapa Renova UF ao lado de Bruno Leandro Maranhão Diniz na disputa pela reitoria da Universidade Federal do Piauí neste ano de 2020. A gente volta já.